Oi galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Kate, minha amiga linda, gente, tava louca pra gravar com esse troço E a gente aproveitou... Com esse troço, olha como ela fala de mim! É muito amor, gente, é muito amor. A gente aproveitou que a gente tá aqui no workshop da CBB E aqui em Minas, tal, comendo pão de queijo, bora gravar? Bora! Então ela topou, né amiga? E a gente também já gravou um vídeo pro canal dela, que foi o desafio do emoji, muito legal, vamos lá assistir E agora a gente vai fazer o desafio de qual é a parte do corpo Eu escolhi cinco partes do corpo e eu também escolhi mais cinco E a gente vai vendar, explica aí amiga, como vai ser? É, nós vamos vendar os olhos, porque não conhece essa tag, né? Que é uma câmera antiga Nós vamos vendar os olhos e vou pegar o dedinho, só um dedinho dela e vou tocar, tipo, aqui Ela tem que saber o que é isso Sem olhar, só sentindo com o dedinho Nossa, vamos ver quem vai ganhar Vamos ver quem vai ganhar Claro que você é o olho Tá bom, né? Bora ver, porque eu sou péssima De olhos vendados, que é de olho aberto eu já não sei qual Mas com o corpo, quanto mais? Ah, então bora lá Então gente, eu vou começar a olhe o dedinho da Kate E onde eu vou botar? A nossa venda super maravilhosa, uma toalha de hotel Que que é isso, gente? De pano isso? Isso é seu pé É o pé Ah, sou muito top, arrasei, vai Vai lá ver outro lugar Bochecha Tipo aquela partezinha aqui perto do teu ouvido Não Qual o seu nome? O que que é? Não, não é bochecha, não é perto do ouvido É o... Pode ver Aqui tem um osso Que gente Teu nariz? Não Ah, não sei Já errou, amiga É o quê? Foi o queixo e o outro foi o pescoço, amiga Foi do lado, mas não foi atrás da orelha Não Parece a bochecha Isso é seu dedo Não, amiga Você é péssima nisso Foi o cotovelo Nossa, gente Parecia muito o dedo E agora a outra Teu olho Acertou Deu pra sentir o auxílio A sombra, né Auxílio Que raiva Esqueci que eu tô de postiço Então Você foi bem, né Três Duas de três Não saiu a maquiagem Tadiva ainda Agora é minha vez E eu tô com o cílio Eu quero ver como é que vai ser É terrível Só avisando É o braço Qual a parte do braço? O antebraço A parte que fica perto da mão Essa parte aqui? Não Aqui, ó Não É isso aqui, ó Caramba Que negócio moleque No menos Seria que nome Que tem isso aqui É a parte de trás Que nome que tem isso aqui Catarina Tu é médica Tu tem que fazer A médica da anatomia Eu vou falar um nome Mas vocês não vão É a dobra É a flexora É a flexora Então Foi a flexora Eu errei Calcanhar Não Palma da minha mão Gente, eu achei que era o... Ela tá me... Tá me mudando os lugares Pra eu achar que é outro lugar Eita, ela vai colocar pepeca Ai, meu Deus Eita, pepeca peluda Isso é batata Não Eu tô muito ruim Caramba É a batata 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 tem pelo? Não tinha pelo nisso, gente Eu quero ficar o dedo Eu quero saber o que é É um dedo só Você tá botando o dedo Não foi sem querer Mas você não adianta É o braço Tem certeza? Absoluta Não quer mudar? É minha coxa E eu ganhei Gente, eu acertei uma Caraca Vixe de Deus Foi a minha revanche Foi a revanche Foi a minha revanche Porque ela ganhou no meu vídeo Gente, eu sou muito ruim Eu não sabia o que era nada Eu só sentia mole Mas sabe por que eu meio que já sabia um pouquinho? Porque eu gravei a quer dizer que é lá no meu canal Ah, então veja Eu vou deixar o link aqui embaixo Eu já tinha meio que ter uma noção De alguns lugares Igual o pé Na hora que você botou Eu saquei na hora Por causa da textura Ah, o cílio Eu esqueci que eu tô de cílio Você se ferrou Eu me ferrei Porque tu botou no olho Saquei na hora que tinha cílio Aí eu Ai Mas é isso Eu gostei Me diverti bastante De você, amiga Também Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deem um joinha O canal da Kate vai estar aqui embaixo Se você não conhece Você tá perdendo Porque ela faz muito vídeo Do jeito que vocês gostam Principalmente com o boy O boy dela Que é famoso já Minha amiga Também não faz propaganda Até do boy Não, só meu E o canal dela Também tem vários vídeos Estilo filminho Vale a pena conhecer Tá aqui embaixo E também vejam vídeos Do desafio do emoji Que nós fizemos juntinho Foi no canal dela Muito legal Muito legal Um beijo Siga também a gente Nas redes sociais Eu sou a Tuca Sampaio No Instagram E você é Kate.Castricine Vou deixar aqui na tela Um beijo, gente Até os próximos vídeos Tchau, tchau 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 Tchau